Está classificado para a semifinal da Champions, mais uma vez o Real Madrid. Tem tudo para ser uma daquelas noites inesquecíveis de Champions. Dessa vez eliminando um gigante. Começa o confronto italiano nas quartas de final. É o Milan. Sempre será Milan. Uma vitória memorável da Inter de Milão. E teremos Manchester City ganhar o Madrid de novo. Inter e Milan. Milan e Inter na semifinal da Champions. É uma maluquice a Champions League, né? Ô Champions League, eu te amo, Champions League. Tens! Tens! Terá de semana. E aí